O engano em bronze é um engano eterno. Foram estas as palavras que Mário Quintana enviou à Prefeitura de Alegrete, cidade gaúcha onde nasceu em 1906, para serem gravadas numa placa com que seria homenageado. O tempo vem mostrando que não houve engano no bronze, com obra reconhecida pela crítica, Quintana apostava na permanência de sua poesia. Ainda vou ter a minha imortalidadezinha, garantia ele apesar das três derrotas que sofreu quando se candidatou à Academia Brasileira de Letras. Depois de sua morte, em 1994, coube à sobrinha Helena Quintana dar destino ao acervo do tio. Foi assim que, em 2009, o Instituto Moreira Salles recebeu a biblioteca e o arquivo do poeta. São muitos os estudiosos que aqui encontram o original de um poema ou as várias versões de uma composição. Em um de seus cadernos, Quintana escreveu Um verdadeiro gentleman compra sempre três exemplares de cada livro. O primeiro para ele mesmo, o segundo para dar de presente e o último para guardar na estante. A prova de que ele mesmo observou a regra é que um único exemplar de cada obra é encontrado em sua biblioteca. Entre as inúmeras dedicatórias que seus pares lhe fizeram, destaca-se a de Carlos Drummond de Andrade no exemplar de Poemas. Solteiro, afetuoso e amorável, Quintana preferiu os quartos de hotel ao aconchego de uma casa ou apartamento. Ainda assim, preservou seu primeiro caderno de poemas, de 1922, quando era um rapazinho de 16 anos. São versos carregados de melancolia, ainda muito distantes da poesia modernista proclamada na Semana de Arte Moderna naquele mesmo ano. Além desse caderno, o poeta conservou muitos outros, em que rascunhou poemas e um sem número de aforismos, muitos deles posteriormente reunidos em livros. Quintana não deixou de guardar sua correspondência. Parte dela, hoje amarelecida, como a do poema intitulado A Carta. Aqui, em metáfora que pode ser lida como evocação de mar ou de arquivo, o poeta adverte Eu sempre venho à tona de todos os naufrágios. Ouçamos o poema. Hoje encontrei dentro de um livro uma velha carta amarelecida. Rasguei-a sem procurar ao menos saber de quem seria. Eu tenho um medo horrível a essas marés montantes do passado, com suas quilhas afundadas, com meus sucessivos cadáveres amarrados aos mastros e gáveas. Ai de mim! Ai de ti, ó velho mar profundo! Eu sempre venho à tona de todos os naufrágios. As novas edições da poesia de Mário Quintana, assim como a leitura de seus versos e a conversa em torno deles, procuram trazer o poeta à tona e manter pulsante a sua anunciada imortalidadezinha. A ciranda rodava no meio do mundo. No meio do mundo a ciranda rodava. E quando a ciranda parava um segundo, um grilo, sozinho no mundo, cantava. Dali a três quadras o mundo acabava. Dali a três quadras num valo profundo. Peio junto com a rua, o mundo acabava. Rodava a ciranda no meio do mundo. E nosso senhor era ali que morava, por trás das estrelas, cuidando do seu mundo. E quando a ciranda por fim terminava, e o silêncio em tudo era mais profundo, Nosso senhor esperava, esperava, confiando as suas barbas de Pedro II. E o silêncio em todos.